Mais um fim de festa de briga De novo você, com essa conversa Que eu fico olhando pras suas amigas Que tudo que vem de você, não me interessa Deixei você, na porta da sua casa Resolvi dar motivos pra você investigar Cansado de apanhar, sem nem tirar proveito Só não imaginava que iria ser desse jeito Me seguiu de táxi Feito louco, arrasgou a cidade Com a pulga atrás das orelhas Fui pego no flagra, entrando no drive Mas seu sangue ferteu Quando dentro do carro você reconheceu Sua melhor amiga no banco de trás Com aquela lingerie lilás Tive a cara de pau de falar Calma aí, eu posso explicar Culpa sua, você me perdeu Isso é o preço por desconfiado Que sempre foi seu Me seguiu Com a pulga atrás das orelhas Com a pulga atrás das orelhas Fui pego no flagra, entrando no drive Mas seu sangue ferteu Mas seu sangue ferveu Quando dentro do carro você reconheceu Sua melhor amiga no banco de trás Com aquela lingerie lilás Tive a cara de pau de falar Calma aí, eu posso explicar Culpa sua, você me perdeu Isso é o preço por desconfiado Que sempre foi seu Isso é o preço por desconfiado Que sempre foi seu Você não é a boa? Toma o seu verão